Não sei se eu falar, vou me chamar de fofoqueiro ou de causador de intrigas, cara. Duas coisas, hein, que estão acontecendo aí no mercado mundial e que vai afetar a gente de certa forma. Se liga aí, louco. E aí, louco, vai começar mais um vídeo do Los Condes Custom. Um oferecimento, American Garage, do Boy Design, Bros Bikers. E aí, louco, bem-vindos a mais um vídeo do Los Condes Custom. Então, cara, duas coisas que eu quero falar e duas coisas que me deixaram preocupado. Eu estava hoje fazendo uma pesquisa pela gringa e aí estão ouvindo uns rumores sobre a linha 2025 da Harley-Davidson. Uma coisa a respeito da linha e outra coisa a respeito da Panamérica. Você não imagina o que estão fazendo com a Panamérica no mundo afora, né? Particularmente lá nos Estados Unidos. Bom, vamos falar primeiro da Panamérica? A Panamérica chegou no Brasil aí com uma moto off-road e com proposta de estradas mais acidentadas e fazer todo aquele rolê de aventura, né, em terrenos mais acidentados. Muito bem. Sabe o que os gringos estão fazendo? Pegaram o melhor da Panamérica, que é motor, 150 cavalo, bruta, torque forte, potência, e estão transformando as Panamérica em Sportbikes. Inclusive, já tem até campeonato para correr nas pistas com as Panamérica modificadas. Imagina, a Harley faz um baita de um estudo para fazer uma moto com proposta de moto de aventura, mas não tem jeito. Harley-Davidson é moto sinônimo de customização, né? Então, o que aconteceu? Já customizaram as Panamérica e estão fazendo das Panamérica moto de aventura e moto de Sportbike, né? E está rolando, cara. Está rolando e estão bonitas. Está ficando bem bonitas elas. E é ao contrário do que eu imaginei, que lá na gringa Sportster S ia ser uma moto bem falada. Cara, pelo que eu estou vendo lá, o Sportster S não é uma moto que está tendo muito buzz, né? Não estão falando muito. Porque, afinal de contas, você já pega uma Panamérica com aquela suspensão toda inteligente, com todos os recursos que ela oferece, o cara compra a Panamérica e vai fazer da Panamérica o que ele bem entender, né? Então, quer dizer, gringaiada não está usando a Panamérica para andar num mato. A gente resolveu contar um pouco das histórias que estão acontecendo e dos rumores que falam sobre a linha 2025 da Harley Davidson. Bom, vocês viram aí, já chegaram a CIVO, né? Street Glide CIVO, a Road Glide, Road Glide CIVO, com os painéis novos e tudo. Mas ainda não se falou em soft tail, não se falou em outras motos, né? Saiu a Low Rider ST, aquela com a pintura especial, mas ainda não se falaram de outras motos. Inclusive, não se cogita até então, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a série Limited, né? Que são as Street e as Road Glide, versão completa com o Tour Pack, com uma versão mais completa para a viagem, né? E outra coisa que eu estava percebendo, que eu vi e estava checando nos Estados Unidos, que ninguém andou falando também da Road King, cara. A clássica Road King que há muitos anos vem acompanhando toda a linha e que lá nos Estados Unidos, exclusivamente a Road King Special, não tem agradado muito a galera. Porque, segundo fontes lá americanas, o pessoal gosta mais a Road King do estilo clássico, né? A Road King Classic, que é cheia de cromado, com aquele design todo. E também tem um outro agravante, que é a Road King Special, ela tem uma diferença de apenas mil dólares para os touring, como a Street Glide e a Road Glide. A Road King Special é só mil dólares mais barata. Então, se você fizer uma conta, não compensa. Uma moto que já vem toda equipada com sistema de entretenimento, com os baggers, com tudo que ela vem equipada já, com a carenagem frontal, né? O Batwing. E ela custa mil dólares abaixo e não oferece tudo isso, quer dizer, é uma questão de matemática, né? Não compensa o investimento, né? Para a Road King, óbvio. Falando de Street Glide, se liga aí. Olha a bichona aí, cara. Essa é a minha Street Glide CVO 2015, mostrando aí para vocês. E essa moto está sendo sorteada. Você vai concorrer a essa moto comprando... Vou andar aqui, comprando o meu curso para produzir vídeos de moto. Você comprando o curso, se adquirindo o curso, você pode estar sendo sorteado e levar essa Street Glide CVO, estágio 2, para a tua casa. E aqui, em contrapartida, a Road King Special e tanto a Classic quanto a Special, mesmo as mais antigas, tem um mercado diferente, né? As Road King aqui chegam a ter o mesmo preço, até às vezes são mais caras do que as Touring completas, né? A Street Glide, ou a Road Glide, ou a Ultra Limited. Porque o povo quer mais saber dela, da Road King, do que das outras motos. Então, isso aí aqui deu uma disparidade, né? De gosto, né? Então, comenta-se, ou então tem um rumor lá nos Estados Unidos que provavelmente em 2025 não teremos mais Road King. Cara, ia ser um golpe brabo para os amantes e para os puristas da Harley Davidson, né? Porque já mudou muito, até as Street e a Road Glide, com essa tecnologia toda e com essa diferença toda que elas estão, já dá um baquezinho nos mais puristas. Agora, você imagina você não ter mais a Road King na linha da Harley Davidson. Eu acho meio esquisito, mas está se comentando que a Road King vai, ó, acabar. Vamos ver isso daqui a um tempo, né? E também no que se refere à linha Softail, o ano que vem vai ser aniversário de 48 anos do lançamento da linha Softail. Então, já se imagina que vai ter motos novas aí, ou alguma edição comemorativa, ou alguma edição especial. Porque, afinal, o comemorativo ainda não é a época de chegar, né? E o que está pegando forte lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também é a Low Rider ST, né? Apesar de que o preço da Low Rider ST também não está competitivo. Se você perceber lá nos Estados Unidos, a diferença da Low Rider ST para uma Street Glide é 3 ou 4 mil dólares, cara. É pouca diferença para eles. Para a gente aqui já é cerca de 40, 50 mil reais a diferença. Então, quer dizer, é uma diferença considerável. E os rumores dizem que pode ser que tanto a Low Rider ST diminua um pouco de preço, como também a Road Glide e a Street Glide também tem um ajuste de preço. Vamos aguardar para ver. Eu imagino aqui no Brasil que ainda vai demorar bastante para acontecer isso. Por quê? Provavelmente, como sempre, a Harley Davidson, quando lança algum produto ou corta algum produto lá no mercado deles, o que sobra vem para nós aqui. Então, provavelmente, vamos ter Road King ainda aqui, vamos ter as outras motos aqui ainda, inclusive as Ultra e as Road Glide Limited, na versão 2023, ainda vai ter por algum tempo, porque, afinal de contas, tem muita moto, eles fabricaram muita moto, então ainda tem muito produto para ser vendido antes de fazer a atualização para a gente aqui no nosso mercado Tupiniquim. Mas já fica o alerta. Cara, será que é a Road King? Cara, eu duvido que tenha alguém que não goste da Road King. Eu acho uma das motos mais clássicas, com desenho junto com a Heritage, as antigas, a nova Heritage está um pouco remodelada, mas também a Road King e a Heritage, cara, são as duas clássicas remanescentes da Harley Davidson. Cara, não tem como essas motos pararem. Você concorda comigo? Você não acha que ainda tem que continuar esses modelos? Inclusive a Road King Special, a Road King Classic, voltando para o mercado com aquele desenho cheio de cromados? Qual é a sua opinião? Fala aí para a gente, cara. Bom, no mais, isso aí é o que a gente está sabendo que vai acontecer. Rumor. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você acha disso aí? Você está sabendo de alguma coisa a mais? Ou não está sabendo? Comenta aí, deixa um comentário aí, porque agora o caos está se manifestando dentro de Milwaukee, tentando acabar com toda a história clássica e tradicional da Harley Davidson. Vamos aguardar para ver aí, né, louco? Beleza? Valeu aí, seus loucos. Até a próxima. Siga nos contos. Se não me conhece, melhor se calla. Se não me conhece, melhor se calla. Não faça. Man, eu digo não faça. Se você não viu por os olhos que estão vendo, então você não foi onde eu vi. Não me julgue. E aí, eu digo... Não sei.